Vamos falar agora sobre uma aplicação dessa álgebra de tipos. A gente vai criar uma estrutura chamada Zippers, que ela pode ser definida através do uso da álgebra de tipos e consegue otimizar certas operações que até então poderiam ser custosas. Então, como motivação, considera a nossa lista. Que é definida desse jeito aqui. Então, basicamente, essa lista é essencialmente uma lista ligada, como a gente conhece em outras linguagens de programação, que vocês devem ter visto em estrutura de dados. Veja que, nesse caso, ela é uma lista unicamente ligada. Então, você só tem um apontador para o próximo elemento da lista. Então, se você está percorrendo a lista aqui, sei lá, 1, 2, 3, 4, vazio. Uma vez que você consumiu o elemento 1, o primeiro elemento, você fica com essa lista aqui, você só tem a visão dessa lista 2, 3, 4. Você não tem uma forma de voltar para trás e falar, peraí, qual era o elemento anterior ao elemento 2 mesmo? Você não tem uma maneira de voltar para trás, de andar para trás. Só pode andar para frente. Para andar para trás, você tem que voltar para o começo da lista e começar tudo de novo. Isso é extremamente custoso. Então, vamos pensar um pouquinho aqui. Dado a nossa álgebra de tipos, que a gente pode somar, pode multiplicar e tem o operador de exponenciação. Então, o que mais que a gente pode fazer com essa álgebra? Então, deixa eu retornar aqui a nossa lista, só que eu vou implementar ela com outro nome para os valores. Então, ao invés de lista vazio, eu vou colocar empty de vazio e vou criar o cons para não confundir com a nossa lista que já está embutida aqui no Haskell. Então, imagina que eu tenho esse tipo aqui. Como que eu traduzo isso para uma expressão algébrica? Então, a gente já viu o tipo soma, já viu o tipo produto e a gente sabe que lista de A, vamos chamar ele de LA, e eu estou chamando de LA com um certo propósito, porque veja que uma vez que eu tenho um tipo paramétrico, então, tenho esse A aqui que é um parâmetro, eu posso dizer que isso aqui é um tipo que é uma função de A. para eu tornar esse tipo concreto, eu preciso fornecer esse A, então, eu preciso passar o tipo A para a list para saber do que ele se trata realmente, né? Então, eu vou chamar L de A como lista de A, ele é igual à soma de um valor unitário, empty é um único valor, né? É equivalente ao unit, mais o produto, né? Aqui é um tipo produto, que tem dois elementos, de A vezes o próprio LA. Então, essa é a definição algébrica do nosso tipo lista, né? Legal. Se eu rearranjar isso daqui, eu posso fazer algo do tipo L de A, vou aplicar a álgebra mesmo, A vezes L de A, igual a 1, mais A vezes L de A, com isso eu posso simplificar, né? Fazendo isso daqui, ó, 1. Pronto. Com isso, eu posso também fazer isso aqui, olha, colocar o LA em evidência, né? Então, se torna 1 menos A vezes L de A, que é igual a 1, e, finalmente, L de A se torna 1 dividido por 1 menos A. Só que a gente se complicou aqui, né? Porque eu defini soma, eu defini multiplicação, mas eu não defini nem divisão, nem subtração. E, embora tanto divisão e subtração tenham uma explicação no contexto de teoria dos tipos, para o Haskell, ele não tem uma forma representável explicitamente. Só que, por outro lado, essa expressão 1 dividido por 1 menos A, ela tem uma série de Taylor, né? Que, simplesmente, é 1 mais A, mais A ao quadrado, mais A ao cubo, mais, né? Eticências. Vamos verificar por que que isso acontece. Olha só. A nossa definição de L de A, né? Definição recursiva, vamos voltar aqui de novo, né? É isso daqui. Eu posso substituir esse L de A pela própria definição dele, né? Então, eu posso substituir isso daqui por 1 mais A vezes L de A. É válido, né? Totalmente válido. Que, expandindo um pouco, né? Eu posso fazer a conta aqui, olha. A vezes 1 dá A, mais A vezes A vezes L de A, dá A ao quadrado, vezes L de A. Se eu expandir novamente, eu vou chegar em A mais A, mais A ao quadrado, mais A ao cubo, vezes L de A. E assim por diante, até chegar nessa expressão. O que que essa expressão representa pra gente no contexto da lista, né? Lembra que essa expressão, ele fala quantos valores são expressáveis com esse tipo. Quantos valores são expressados com a lista? Bom, eu posso ter uma lista vazia, então é um valor. Eu posso ter uma lista contendo um valor do tipo A, então são A valores possíveis. Se ele for booleano, vão ser mais dois valores. Se for char, vão ser mais 256. Eu posso ter uma lista com dois valores do tipo A, então é A ao quadrado, três valores do tipo A, e assim por diante, dado que essa lista pode ser infinita, ter uma quantidade infinita de valores. Legal. Só que isso ainda não resolve o nosso problema original de que eu quero não só caminhar pra frente da lista, como também quero caminhar pra trás. Então, o que eu quero, na verdade, é criar um foco, um ponto de foco em determinado elemento dessa lista, que me permita caminhar em todas as direções permitidas naquela dimensão. Analogamente a álgebra, cálculo, a gente tem o conceito de derivada de uma função, que se eu calculo a derivada em um certo ponto, ele me dá uma visão das propriedades da função naquele local. Ou seja, é um foco da função em um determinado local x₀. Então, a grande pergunta é será que a gente pode derivar um tipo de dado algébrico? Vamos tentar, o que a gente tem a perder aqui. Somente o tempo da aula de vídeo aqui. Mas eu prometo que a gente vai chegar a uma solução interessante. Então, digamos que eu quero calcular a derivada de L de A, que é a derivada de 1 dividido por 1 menos A. Eu já estou derivando essa expressão aqui. Essa derivada é simplesmente 1 dividido por 1 menos A ao quadrado, que é igual a 1 sobre 1 menos A vezes 1 sobre 1 menos A, que é 1 sobre 1 menos A. É a minha lista de A, que é igual a L de A vezes L de A. Ou seja, é o produto de duas listas. Então, veja que interessante. Quando a gente derivou a expressão algébrica equivalente da lista de A, a gente chegou em uma expressão que a gente pode trabalhar na nossa álgebra de tipos. E, nesse caso, a gente está falando que a derivada de uma lista é o produto de duas listas. Então, eu posso falar, definir o tipo derivada, né, dif de diferenciação, né, de lista de A, é o produto de uma lista de A com outra lista de A. E onde que está o foco nisso, né? Onde que eu consigo fazer aquilo que eu queria de focar num certo elemento da lista e poder caminhar nas duas direções? Vamos renomear isso daqui para o nome que é o tema da nossa aula, que é chamado Zipper. Então, data Zipper de A. Vou criar um construtor do tipo produto, que é um Z. E ele possui duas listas de A. Vou colocar um Derive em Show só para a gente poder observar o que acontece depois, né? E agora a gente tem que criar uma forma de converter uma lista num Zipper e um Zipper numa lista. Então, vamos lá. To Zipper recebe uma lista de A e gera um Zipper de A. Tem várias formas que eu posso implementar isso, mas eu vou convencionar que quando eu tenho uma lista inicial, eu vou gerar um Zipper que contém no primeiro elemento uma lista vazia e no segundo elemento a própria lista de entrada. E o FromZipper que recebe um Zipper de A e retorna uma lista de A, ele vai receber um Zipper que contém a lista da esquerda e a lista da direita e ele vai me retornar alguma coisa que eu ainda não sei. Então, eu vou deixar comentado aqui e depois a gente retorna para essa implementação. Agora, veja que essa lista do jeito que ela está implementada na função ToZipper, ela fala o seguinte, olha, inicialmente o meu Zipper é composto pelo lado esquerdo que tem uma lista vazia e o lado direito que tem a lista original. Eu posso também dizer que essa lista inicial, esse Zipper inicial via Pattern Matching também pode ser definido dessa forma. Então, tem uma lista vazia e uma lista que se não tiver vazia tem um elemento X aqui. E isso para o caso de listas que não são vazias. E aí, eu posso falar que esse X é o meu foco, é o elemento da minha lista que eu estou focando para trabalhar com ele naquele momento. Uma vez que eu cansei de trabalhar com esse elemento X e eu quero seguir adiante, eu posso remover esse cara da lista. eu posso fazer isso daqui XS e eu posso jogar esse X nessa lista da esquerda e a partir desse momento eu vou ter um novo foco que eu vou chamar de Y que é o próximo elemento da lista. E aí, eu cansei de trabalhar com esse Y e eu jogo aqui nessa outra lista e aí, eu tenho um novo foco que eu vou chamar de Z e assim por diante. Então, veja que quando eu faço esse movimento de, pego o primeiro elemento da lista que tem complexidade O de 1, joga para a primeira posição dessa outra lista que também tem complexidade O de 1, eu estou caminhando nessa lista original enquanto eu mantenho a lista dos elementos que eu já percorri na ordem inversa, né? Então, se eu tinha X, Y, Z, a minha lista da esquerda vai ter Z, Y, um X Então, legal. Então, vamos ver o que acontece com isso, né? Então, vamos criar primeiro uma função chamada foco Então, foco recebe um zíper de A e retorna um A. Se eu estou trabalhando com um zíper que tem uma lista vazia na direita eu vou por enquanto eu vou emitir um erro, né? Não é a forma ideal, mas é só para ilustrar o conceito Agora, se eu tenho alguma coisa nessa lista o meu foco é esse primeiro elemento da lista que é o X, né? Então, eu simplesmente devolvo o X e pronto. Então, eu tenho como recuperar o meu foco. Agora, o outro ponto que eu preciso que eu fiz esse esforço de derivar o nosso tipo lista para poder caminhar tanto para a direita como para a esquerda. Então, vamos definir o caminhar para a direita e o caminhar para a esquerda. walkLeft walkRight são funções que recebem um zíper de A e retorna outro zíper de A, né? Simplesmente vai atualizar o nosso zíper. Vamos primeiro fazer o walkRight que é mais fácil. Então, eu tenho um zíper que tem uma lista da esquerda e uma lista da direita que tem pelo menos um elemento. eu simplesmente pego esse elemento concateno no começo da lista da esquerda e a lista da direita é simplesmente o restante que sobrou. E agora eu tenho o walkLeft que faz o contrário, né? Eu verifico aqui, olha, tem um elemento aqui na minha esquerda, então, se tiver, eu concateno na lista da direita, tá? Agora, vamos cuidar dos casos da lista vazia, só para ficar completo aqui. Então, caso eu tenha aqui uma lista da esquerda e uma lista vazia na direita, eu simplesmente retorno o mesmo zíper, por quê? Não tenho como andar para a direita, né? a direita é proibido porque eu não tenho nenhum elemento nessa lista. E na esquerda, a mesma coisa, se a lista da esquerda estiver vazia e eu quiser andar para a esquerda, eu não posso, né? então eu vou retornar o meu zíper com a lista vazia e a mesma lista da direita. Deixa eu alinhar as funções, pronto, tá aqui. Então, agora, vamos completar essa função aqui, from zíper, né? Porque agora a gente tem informação para saber o que está acontecendo dentro do nosso zíper. a gente sabe que a lista da esquerda é uma lista ao contrário do que era originalmente e a lista original é formada por pelo reverso da esquerda concatenado com a direita. E agora a gente tem como caminhar para frente e para trás em tempo constante. Vamos ver aqui um exemplo. Então, digamos que eu tenha aqui uma lista vamos chamar de xs1234 vou criar um zíper pronto vou imprimir esse zíper para a gente ver o conteúdo dele e vou caminhar duas vezes para a direita então vou aplicar aqui walk right walk right zs e vamos ver o que acontece então eu tinha a lista originalmente 1,2,3,4 gerou o zíper lista vazia 1,2,3,4 eu andei duas vezes para a direita eu estou aqui no 1 andei uma vez fui para o 2 andei a segunda vez tem que chegar no 3 o foco dele é o 3 né se eu andar para a esquerda então eu ando duas vezes para a direita e uma vez para a esquerda o meu foco vai ter que voltar para o 2 né e o foco voltou para o 2 né então veja que todas as operações que eu estou fazendo com com esse zíper são operações com complexidade o 1 com exceção de from zíper né que converte uma lista um zíper de volta para uma lista mas a não ser que você tenha necessidade de usar uma lista do jeito original dela você pode mantê-la como zíper até o final para não sobrecarregar com o uso de from zíper né muito bem vamos dar um outro exemplo de um outro um outro tipo interessante que também pode ser derivado que é uma árvore né então vamos construir essa árvore uma árvore binária em que não existe informação armazenada numa folha né só para simplificar um pouco então ou ela é uma folha ou ela é um nó que tem um ramo à esquerda um elemento e um ramo à direita eu não vou usar o record type nesse caso só para não poluir a saída quando a gente imprimir a árvore né mas tipicamente a gente implementaria como record type algebricamente essa árvore ela pode ser definida como t de a né uma árvore t de a que é igual ou é um nó folha então um mais um elemento a vezes t de a vezes t de a né t de a ao quadrado e se a gente derivar essa função né então a gente pode derivar ela aqui mesmo implicitamente então eu vou chegar nisso aqui olha t linha de a derivada de 1 é zero né e aí aqui vai ficar t de a ao quadrado vezes 1 dividido por 1 menos 2 vezes t de a isso depois de derivar aqui fazer todas as simplificações né porque isso aqui na verdade é t linha de a t de a ao quadrado mais 2 vezes a vezes t de a vezes t linha de a né então aí fazendo a simplificação a gente chega nessa equação aqui que é t de linha de a né a derivada da árvore é equivalente a duas árvores e uma lista né de a soma de um elemento e uma árvore com um elemento e uma árvore por isso 2 vezes a de a bom então essa equação ela é equivalente a kit né vamos construir o tipo pra o zíper de árvore vamos chamar de zip tri então deita zip tri de a vamos colocar um zt né zip tri pra identificar eu vou deixar por enquanto como um tipo registro mas depois a gente vai fazer uma simplificação então é ele é composto por duas árvores né então vou chamar uma de left e a outra de right e uma lista né então veja que essa parte aqui representa uma lista e uma lista que eu vou chamar de foco né porque é onde eu vou armazenar o elemento que tem meu foco o duas vezes representa o aider que a gente já viu duas vezes a tupla a a árvore de a e a a árvore de a então basicamente eu tenho essa estrutura aqui né tem essa estrutura que vai falar o seguinte olha é o meu zíper vai armazenar uma lista com histórico de elementos pelo qual eu passei com o aider indicando se eu vim da esquerda ou da direita pra chegar naquele elemento foco né então eu posso ter um left elemento foco e toda a árvore que eu deixei de percorrer porque eu segui na esquerda e aqui right elemento foco e toda a árvore que eu deixei de seguir porque eu resolvi seguir pela direita e aqui os filhos esquerdo e direito desse nó foco né então legal então a gente já tem uma estrutura só que vamos continuar tentando fazer um algebrismo aqui né pra tentar simplificar ainda mais será que eu consigo né então vamos tensar um pouquinho aqui vamos analisar o que que quais são os as possíveis configurações diferentes dadas diferentes quantidades de árvores que eu poderia estar tentando alocar nessa estrutura de zíper né então uma possibilidade é eu não tenho árvore nenhuma então eu só tenho uma única um único valor possível que é eu coloco leaf em left leaf em right e aqui eu deixo uma lista vazia né então isso representa um valor agora se eu tenho uma árvore quais são as possibilidades pra eu colocar nesse zip de árvore bom certamente se eu tenho uma árvore ela tem que ser o foco e se ela é o foco eu tenho uma lista com um elemento contendo essa árvore e tanto o left como o right vai estar com o valor leaf né então eu tenho apenas um elemento e agora se eu tenho duas árvores o que que acontece bom se eu tenho duas árvores é eu vou ter duas possibilidades vou colocar aqui um elemento vai ser o foco né então um elemento uma árvore vai ser o foco e a outra árvore vai ser ou a esquerda ou a direita só que esse foco ele tem uma outra informação que é a informação do wider né então ou ele é um left e aí nesse caso a árvore que eu vou armazenar né a outra árvore que eu vou armazenar vai ter que estar a esquerda e como consequência aqui eu tenho o leaf e a direita ou eu tenho um right e aí acontece o oposto né a esquerda fica com o leaf e a direita fica com a outra árvore então eu tenho duas configurações possíveis quando eu tenho duas árvores para armazenar nessa estrutura de zíper e quando eu tenho três árvores o que que acontece né vamos ver três árvores bom três árvores eu posso por exemplo ter duas árvores aqui na lista essa árvore pode ser esquerda ou direita então vamos dizer que é esquerda essa árvore pode ser esquerda e aí como consequência eu tenho essa configuração para a terceira árvore né então eu tenho essa configuração uma isso aqui pode ser direita eu tenho duas né e aí eu tenho as outras duas configurações caso eu faça isso daqui né eu falo que eu falo que a árvore foco na verdade veio da direita então eu tenho direita esquerda direita direita então eu tenho quatro né tenho quatro possibilidades de configuração quando eu tenho três árvores para armazenar nessa estrutura aqui a gente já consegue ver um padrão né e aí eu posso já colocar reticências que excetuando aqui o nosso valor nulo que eu não tenho árvore nenhuma eu vou ter o seguinte eu tenho uma somatória para i de um até infinito de dois elevado a i menos um né veja 2 a 0 2 a 1 2 a 2 2 a 2 que é 4 2 a 3 que é 8 e assim por diante de t elevado a i e essa soma infinita ela converge para isso daqui olha t dividido por 1 menos 2 t olha que legal então a gente gerou uma simplificação de uma estrutura que a gente pode refletir agora nessa definição de zíper né o que eu estou falando aqui é que essa estrutura que eu gerei né então esse ziptree é equivalente a essa estrutura algébrica daqui então vamos reescrever isso daqui peraí vamos reescrever isso daqui como essa estrutura então essa estrutura fala bom eu tenho um par de valores o primeiro valor é uma árvore então agora o foco deixa eu colocar t foco vai ser essa árvore aqui e eu tenho também uma lista né uma lista de duas vezes t então eu tenho uma lista de either tri de a que vai ser o histórico vamos chamar de isto de histórico o histórico de árvores pela qual eu passei né pela qual eu rejeitei o caminho né então agora vai ficar tudo mais claro quando a gente começar a a implementação então deixa eu ajeitar aqui pronto peraí o wider ele precisa de dois parâmetros né então o outro parâmetro também é uma árvore por isso né tria de tria que vai dar duas vezes tri de a agora tudo certinho né então agora vamos implementar as mesmas funções para esse zíper de árvore né só que agora eu não tenho simplesmente anda para a esquerda anda para a direita eu tenho anda para a esquerda anda para a direita e anda para cima que é o voltar na minha árvore né dado que eu tenho ramificações então começando com juzip tri que recebe uma árvore e retorna um zip tri ele tem dois padrões que eu tenho que seguir a árvore é vazia só tem uma folha nesse caso o foco é a folha e o histórico é vazio porque não tem nada para percorrer né e o outro é quando eu tenho um nó n se eu tenho somente um nó n né um nó que pode ramificar para outros nós que seja eu simplesmente falo o seguinte olha o foco está na raiz então vou colocar o foco aqui deixa eu corrigir que aqui é zt né zt o foco está na raiz e o histórico por enquanto está vazio né porque eu não não caminhei em nada né eu não tenho uma ramificação que eu deixei de passar e aí eu tenho também o from zipper né from zip tri vamos chamar que recebe um zip tri e retorna um tri de a from zip tri tri de um zip tz é igual então aqui eu tenho que olhar o meu histórico né porque que eu tenho que olhar pro histórico porque quando que eu posso fazer o inverso do que eu fiz no to zip tri quando eu tenho que meu histórico está vazio né então se meu histórico tiver vazio eu faço o seguinte ó case list tz off lista vazia eu simplesmente devolvo o foco né de tz porque o foco de tz é a árvore completa árvore montada agora caso seja qualquer outra coisa eu vou chamar o from zip tri da árvore desse foco atual do zip atual só que caminhando pra cima né então eu vou andando pra cima até que eu chegue nesse caso em que o meu histórico é uma lista vazia né por enquanto eu não tenho esse go up né mas daqui a pouquinho a gente vai implementar e agora vamos ver o go left né go left go right já vou colocar as assinaturas todas aqui go up todos recebem um zip tri de a e devolvem o zip tri de a então são as funções pra caminhar né nesse zip nesse zíper de tri então go left né o que que eu tenho que fazer no go left bom primeiro passo é verificar se eu posso caminhar pra esquerda quando que eu posso caminhar pra esquerda quando o nó esquerdo do meu foco não for o nó foi né então vamos colocar aqui olha t focos de tz for node leaf qualquer coisa isso fala o seguinte olha eu não tenho como caminhar pra esquerda porque não tem esquerda eu já cheguei no final então eu não ando eu simplesmente coloco o próprio tz né eu não preciso andar agora se for node lxr ou seja tem alguma coisa que eu posso andar pra esquerda eu tenho uma esquerda que não é um nó foco então o novo foco vai ser esse nó da esquerda e agora eu vou acrescentar um novo elemento no meu histórico atual do tz né então olha eu deixei de passar por outro ramo né eu vim da esquerda eu resolvi andar pra esquerda e eu deixei de passar por um outro ramo que é formado né por esse elemento x que era o meu foco atual e deixou de ser o foco o ramo da direita que eu deixei de caminhar e o ramo da esquerda é o meu foco atual então aqui eu substituo por um leaf né então aqui efetivamente eu tô falando olha é eu criei uma subárvore manca que não tem esse lado da esquerda né só tem a minha ramificação da direita que representa todo o toda uma árvore que eu deixei de caminhar porque eu decidi andar pra esquerda o go right ele é análogo inclusive vou copiar descaradamente ele aqui então o go right ele é análogo só que tudo que eu faço com a esquerda eu vou mudar pra direita pronto e aqui o que a direita vira o que a esquerda vira direita aqui eu vou falar que eu caminhei pra direita e agora o leaf fica à direita então vejam é a mesmíssima coisa só que invertendo tudo que tá na esquerda vai pra direita e vice-versa muito simples e agora o go up o go up eu tenho que fazer uma verificação o go up se meu histórico peraí que eu tenho que mudar aqui que é zt estou esquecendo do construtor que a gente criou zt zt pronto tá tudo certo então o go up o primeiro padrão vai falar o seguinte olha eu tenho um foco e o meu histórico tá vazio quer dizer eu não tenho pra onde andar pra cima já cheguei no limite já cheguei na raiz da minha árvore nesse caso eu faço isso daqui eu replico eu replico o meu zip atual tem um jeito de fazer isso aqui um pouquinho melhor que é o seguinte eu posso colocar um tz arroba que fala olha esse tz captura todo esse conteúdo daqui né e aí como consequência aqui eu simplesmente ponho esse tz aqui desse lado e agora tem outro padrão que é quando eu tenho né eu tenho alguma coisa aqui então eu tenho um histórico o hs pra trabalhar e o que me interessa pra eu andar pra cima é o primeiro elemento dessa lista de histórico né que é o imediatamente o próximo pra eu andar pra cima ou o anterior ao nó que eu me encontro atualmente então eu vou verificar esse h qual que é o padrão dele ou seja ele veio da esquerda né se ele veio da esquerda eu sei que esse nó da esquerda é um leaf né eu não preciso nem capturar e me interessa o xr aqui o elemento x e a ramificação da direita e aí eu simplesmente remonto a minha árvore né aí eu vou fazer o seguinte olha zt o foco vai ser o foco atual que seria o ramo da direita o x e o r e o resto do histórico né e aí eu tenho aqui o right que é análogo colocar um espaço aqui pra ficar alinhado então eu tenho o ramo da esquerda tenho o x e aqui eu tenho o leaf né não tem como ter outra coisa e aí eu faço zt node lx f que é o foco e o hs né e pronto eu já tenho o meu zíper de árvore né é aqui peraí aqui faltou um t de t fox né vou colocar aqui pronto compilou tá funcionando do jeito que a gente espera né e agora vamos fazer um teste né então vamos testar aqui com uma árvore de exemplo é deixa eu criar aqui então t é um tríete inteiro e t é igual a um nó que contém um nó vamos ver vamos colocar aqui um nó com conteúdo 4 um 2 um nó com conteúdo 5 por exemplo e vamos fazer isso aqui ser um nó esse é um nó que tem um conteúdo 1 por exemplo e o ramo da direita é simplesmente um nó com conteúdo 3 pronto então aqui a gente tem uma árvore né já criada pra gente desenhando ela seria algo deixa eu colocar aqui seria o 1 no meio na raiz 1 2 1 3 1 4 e 1 5 tá então o desenho dela seria mais ou menos isso daqui pronto e agora vamos experimentar fazer algumas algumas caminhadas nessa árvore vamos criar um tz que é choose ip3 de t agora a gente pode olhar o que que tem no conteúdo de tz vamos andar para a esquerda go left tz deixa eu ver se aqui não está conflitando com aqui é walk left walk right então não conflita com o nosso zip de lista né então go left tz vamos vamos colocar um go up ponto go left né que ele vai ter que retornar o próprio tz ou seja eu andei para a esquerda e andei para cima voltei para o estado original então vamos ver o que acontece aqui peraí choose zip tree aqui tem um problema de parse faltou fechar um parênteses aqui né pronto pronto agora foi então veja só tz né que é o foco inicial no no raiz o foco simplesmente é a árvore inteira e o histórico não tem nada né o histórico está vazio quando eu ando para a esquerda o histórico vai receber vai falar olha eu vim da esquerda né aqui eu vou guardar a árvore aqui na esquerda não tem nada porque a esquerda agora é o foco o conteúdo do nó é um e o nó e o ramo da direita é o ramo da direita que a gente deixou de percorrer se a gente fizer go up e go left a gente vai chegar exatamente no nosso zíper inicial então veja que agora a gente tem funções bastante expressivas para a gente poder caminhar na árvore com alguns benefícios na parte do garbage collector do GHC porque agora a nossa construção ela permite que tudo que a gente faz com essa árvore se torne internamente ponteiros para os nós da árvore e não cópias da nossa árvore exceto quando a gente altera mas mesmo quando a gente altera algum elemento ele consegue preservar a maioria das partes da árvore como ponteiros para a construção original dive Obrigado.